Olá, você que nos acompanha aqui na programação da TV Plan, daqui a pouco começa o Plantão 47. E você vai ver que a Polícia Militar realizou mais uma operação Perturbação do Sossego, no bairro Florença, na madrugada deste domingo. Veículos foram apreendidos e diversos participantes conduzidos à Delegacia da Polícia Civil. Homem de 40 anos é morto a facadas em Santa Rita de Caldas. A Polícia Militar segue na procura pelo autor do crime. E ainda, o motorista perde o controle direcional do veículo e cai em um barranco na BR-267 no trevo de acesso a Campestre, na madrugada desta segunda-feira. Esses são alguns dos destaques de muito mais, hoje, no Plantão 47. Até lá!